Vou te mostrar uma técnica extremamente poderosa que você pode usar para atrair algo de forma inesperada. E nesse caso, vamos aprender a atrair dinheiro. Eu sei que dinheiro é uma coisa que muitas pessoas estão buscando, especialmente em tempos de dificuldade financeira. O grande problema é que quanto mais você precisa de dinheiro, mais difícil parece atrair dinheiro. Porque a lei da atração não funciona tão bem quando você está desesperado para atrair. É por isso que eu quero te dar uma dica aqui e também sugerir um desafio. Vai ser algo muito incrível, que vai permitir que você atraia dinheiro de forma inesperada. Você nem mesmo vai saber de onde ele vai vir, mas isso vai acontecer nas próximas 24 horas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de prosseguir, é importante entender algumas coisas. Primeiro, nós não podemos estar apegados ao resultado. É um paradoxo, mas para que essa técnica funcione nas próximas 24 horas, você precisa estar totalmente desapegado do resultado. A melhor maneira de fazer isso é respirar profundamente e dizer Universo, eu não sei o que vai acontecer nas próximas 24 horas. E eu não estou apegado ao que vai acontecer. Faça a sua mágica como deve ser. E eu estou aberto para receber o que vier para a minha vida. Só que isso não pode ser fingido. Você precisa sentir isso. A segunda coisa é não ficar procurando dinheiro a cada momento do dia. Ficar obcecado com a ideia de onde está o dinheiro. Isso é um sinal de apego. Em vez disso, foque no momento presente. Quando você estiver com seus entes queridos, sua família, seus amigos, esteja atento a eles. Quando você estiver dirigindo, foque na estrada. Quando estiver trabalhando, concentre-se em suas tarefas. Não fique pensando em dinheiro o tempo todo. Agora vamos ao processo de manifestação. Primeiro, pense em dinheiro chegando. Seja na sua conta bancária, seja em dinheiro físico ou alguma outra forma. Pense nisso. Pense que o dinheiro está chegando. Pense nesse dinheiro vindo. Em seguida, visualize isso acontecendo. Feche os seus olhos e veja isso claramente. A visualização é importante porque ela elimina as distrações. Você se concentra na sua tela mental em que isso está acontecendo, como um filme passando na sua frente. E por fim, sinta isso. Sinta a emoção de receber esse dinheiro. Quanto mais emoção você colocar nisso, mais rápido você vai atrair. Agora, aqui está a chave final. Veja isso como se já tivesse acontecido nas próximas 24 horas. Olhe para o relógio e perceba que isso realmente aconteceu em apenas 24 horas. Sinta como se isso estivesse acontecendo agora e não no futuro. Além disso, você pode fazer algo extra para tornar isso mais poderoso. Dê dinheiro a alguém ou ajude alguém a ganhar dinheiro nas próximas 24 horas. Isso mostra ao universo que você não tem uma mentalidade de escassez, mas sim de abundância. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu recebo dinheiro inesperado em 24 horas. Eu recebo dinheiro inesperado em 24 horas. Muita gente já ouviu falar da lei da atração, mas ainda não sabe exatamente como colocá-la em prática na sua vida. Se esse é o seu caso e se você ainda tem dúvidas ou você acha que poderia fazer isso melhor, ou seja, realizando seus pedidos de forma mais rápida, a minha melhor indicação é assistir ao treinamento Mestres do Universo. Esse treinamento foi especialmente desenvolvido para ajudar você a compreender e aplicar essa poderosa lei universal em sua vida, de forma simples e eficiente. A lei da atração é uma das leis mais poderosas do universo. E ela pode ser utilizada para alcançar os seus objetivos e transformar a sua vida em todas as áreas, desde a saúde e o bem-estar, até as finanças e as relações entre pessoas. Com esse treinamento, você vai aprender a utilizar essa lei em sua vida cotidiana, de forma prática e descomplicada. Não deixe a vida passar sem aproveitar ao máximo todas as oportunidades que ela tem a oferecer. Você pode simplesmente transformar a sua vida em todas as áreas, alcançando seus objetivos e vivendo seus sonhos de forma plena. Sim, isso é possível. No treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como se libertar da prisão mental do medo, do sentimento de escassez e de não merecimento. O link para acessar o treinamento está na descrição desse vídeo. Ali você vai saber como desenvolver a consciência da prosperidade e fazer a sua conexão com a abundância. Esse treinamento é para pessoas que se sentem frustradas por quererem fazer algo que desejam muito, mas que não enxergam possibilidade para isso. Essa situação gera uma sensação de limitação e impotência que afeta todos os campos da sua vida, financeira, pessoal e emocional. São pessoas que estão muitas vezes em uma situação difícil, se sentindo impotentes e presas em uma situação que parece sem saída. Você está se identificando com isso? Pessoas que passam a vida fazendo algo que odeiam e que não traz nenhuma satisfação pessoal, vivendo de uma maneira extremamente estressante e insatisfatória, e afetando diretamente a sua saúde emocional, gerando sentimentos de frustração, tédio e tristeza. Pessoas que estão esgotadas física e mentalmente por excesso de trabalho, impedindo que passem mais tempo de qualidade com a família e amigos, gerando um grande vazio emocional e até mesmo problemas e relacionamentos pessoais. Pessoas frustradas que fazem parte do grupo dos que não têm, por causa de limitações financeiras e vivem somente com aquilo que dá. Pessoas que são impedidas de tirar boas férias, fazendo viagem dos seus sonhos com seus entes queridos, porque infelizmente não dispõem dos recursos financeiros necessários. Pessoas que vivem em uma situação de dívidas constantes. Elas estão sempre devendo e não conseguem controlar as finanças, gerando uma grande angústia, afetando não só a vida financeira e familiar, mas também a saúde emocional. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, ou se simplesmente quer melhorar a sua vida para ter mais abundância, saiba que o treinamento Mestres do Universo é para você. O link está na descrição desse vídeo e eu aguardo depois os depoimentos com os seus resultados, após ter colocado tudo em prática. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear sua vida. Até.